E aí, rapaziada bacana, quero dizer pra você o seguinte, que uma pessoa de sucesso, ela jamais desiste, ela jamais esquece do seu objetivo, o sonho dela fica ligada ao tempo todo, 24 horas constante, enquanto não se realiza. Por quê? Porque tem foco, porque tem determinação, e eu te convido a resolver mais uma questão. Vem comigo, após a vinheta, eu te encontro do outro lado. Beleza, pessoal, tudo bem? Bacana, mais uma questão aqui pra nós respondermos sobre Enem 2018. Hoje a questão é sobre polinização. Vamos entender essa questão? Vamos lá, então. Vejamos. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra podem ser realizada biótica ou abióticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é ou a diminuição do cálice, o alongamento do ovário, a disponibilização do néctar, A intensificação da cor das pétalas, o aumento do número de estames, muito bem. Grão de pólen é o que é o fator aqui. Quanto maior o número de grão de pólen, ótimo, bacana. Mas onde é que estão os grãos de pólen? Onde eles ficam? Eles ficam nos estames. Então, quanto maior o número de estames, maior a quantidade de grão de pólen. Então, se eu tenho um número grande de estames, talvez não necessita de muito vento, mas eu tenho tanto e tanto grão de pólen, porque eu tenho muito estames, aí sim vai acontecer a polinização. Por isso que a nossa resposta referente a essa questão é a letra E, aumento do número de estames. Então, aumentando o número de estames, aí sim aumenta também o número de quê? De grão de pólen, favorecendo assim, muito bem, a polinização. E ele falou fatores abióticos, né? Abióticos, água, vento, temperatura, luminosidade, né? Só para lembrar isso aí, se de repente você tem dúvida do que é fatores abióticos, e bióticos são os seres vivos, né? Se você gostou dessa questão, da alternativa, letra E, se você gostou dessa questão, você já inscreva-se no canal, compartilha, deixe o seu like, siga-nos no Instagram e Facebook. Um abraço, sucesso e até a próxima!